Música Fala galera da internet, tudo beleza? Vamos continuar essa bela saga de The Witcher com Gerard of Rivia Então vamos continuar aqui naquela vilazinha né Onde a gente parou E eu já botei aqui pra procurar a missão principal né Que já vai adiante a história Então eu achei essa Provavelmente é o que continuou sobre aquelas bestas né Que atacou o menino e tal E o menino flutuou Sei que porra foi aquela O menino possuído Reza a três e uma minha maria daqui a pouco Mas vamos continuar Quando a besta atacou o garoto estava apavorado Entrou no transe mágico e pronunciou uma profecia Parece que os subúrbios tem seus propósitos misteriosos Aparentemente para compreendê-los eu deveria visitar o reverendo Depois vou visitar o reverendo e se quiser resolver os mistérios dos subúrbios Aqui é o subúrbio né Tá ligado? Subúrbio Mostra a missão no mapa E... Casa do reverendo Vou ter que sair Se alguém estiver estranhando Eu clarei mais o jogo aqui Que aqui estava muito escuro Então vamos lá Vai ter que ser na rua A vida da armada é difícil Pega logo uma... Versão gato aqui Derruba logo esse cachorro Oxe Oxe Ah porra Isso aí Nossa que bua é aquilo Deixa o ano grande Vá lá Pega isso aí é isso aí eu vei aqui eu trocar a tapa com isso agora aqui tá tem um nome diferente santuário fogo eterno porque serve é que eu coloque o que aqui apesar de transmissão isso aqui é depois a gente vê isso entrando em nova região sai daí demônio saia dele milícia e rapaz tô com medo agora o quê Opa! Que porra foi essa? Vou pegar isso aqui Aqui Ai porra! Poxa, cocai! Olha aí Que porra foi essa? Ah! Vem vi porra! Vamos lá Vamos lá E aí É Opa! Ó Isso aqui, né? Finalmente vamos lá casa do reverendo uma série não reverendo be gone devil's breed calm yourself priest I merely wish to speak with you there is nothing to speak of indeed there is I seek salamandra I heard they come here they'll kill us because of you I have ways of showing gratitude what ways you're troubled by a beast not your business I'm a witcher I could help another witcher came recently Berengar he promised to slay the beast but fled when it held I'm not Berengar if you want my trust bear the eternal fires light to the people and dispel the darkness you'll find five chapels around the village fire won't scare the beast this is more than a stray dog the eternal fire blasphemer you can be sure it will scare off beasts for it has been said that though his soul be in darkness and his visage be a horror do not judge him hastily for he will carry the flame of hope into the night and also you shall only be safe in the glow of the eternal fire all right but it will cost you 100 warrants very well but the eternal fire must appear at night in all five chapels I'm looking for men who wear salamander shaped pins that's not wise why vexing them may shorten your life do I look scared another witcher came here before you he too swaggered with audacity and yet do you see him not likely he fled he's not me do not sneer at salamandra the whole village fears them for a reason you must convince us all what can I do for me destroy the beast as for the others visit Odo Mikkel and Horan can you solve their problems too are they elders of some sort everyone knows and respects them Odo's rich are in a merchant and Mikkel a city guard gain their trust and you'll win the trust of the village we'll see wait they need to believe I sent you show them this ring of the eternal fire mnie nah tunnels yeah that night yeah now show them how are you coming back to your house c E aí Eee... Oh, não ganha, né? aqui eu ganho poder de fogo né vai saber olha e aí 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 Mas aqui eu posso levar para criar, rapaz? Ah, pega nele não. Uh, rapaz. Nota 2. Porta para casa abandonada. Vocês sabem quando é casa abandonada, né? Ah, casa abandonada. Meta a cara. Não, porra. Fora! 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 Eu não tenho isso. Cabana da bruxa. Na era? Na era. Aprendi a fazer esses bichos aqui pra... Aprendi a fazer esses bichos aqui pra... Pra ter sempre eles, né? Tal de Andorinha. Certo. Missão dos Mojoãs. Acendendo as chamas. Blá blá blá. Ué, tá na água. Vai nadar? Ah, o vento é aqui. Mal feito? Ainda era pelo... Pelo tempo do jogo. Acho que eu achei. Vamos lá. Seis. Ou não para ajudar. Essa é a pergunta importante. Agora, matem! Agora, matem! É isso aí. Obrigado. Obrigado por tirar esses bichos da minha cabeça. Espera. Geralt! É você? Bem, eu vou desculpar. Algo está errado. Você não parece bem. Você está desculpado? É verdade. Ele morreu, voltou para a vida. Ninguém viu ele por cinco anos. E ele quer saber se algo está errado. Quem é você? Você está desculpado. Eu sou seu amigo. Zoltan Chivri. Onde você está? Por que eu já ouviu de você? O que é... Não sei se eu posso explicar muito. Ah... Você não precisa dizer nada a Zoltan Chivri. Eu estou feliz de ver você. Talvez, seria bom resolver algumas coisas. Você não entendeu. Eu perdi a minha memória. Eu só me lembro das últimas semanas. Hum... Você sabe o que, Geralt? Vamos tomar uma cerveja e falar como nós costumamos. Escrever sua mente e... Talvez algumas coisas irão voltar para você. Parece que alguma coisa está te incomodando. Outra hora, mas... Tem mais o que fazer, rapaz. Menino pobre. Matem-se menino pobre. Tem não. Sai! Speak rápido. Eu levo fogo até para todas as capelas. Eu levei... Ah, qual? Eu portei o fogo eterno para todas as capelas. Os espíritos ainda nos assalem. Eu disse que não funcionaria. Onde está minha pagamento? Ah, sim. A sua pagação. A curva deve ser mais forte do que eu pensasse. Sem dúvida por essa dica Abigail, uma mulher malha. Uma dica. Talvez ela possa nos dizer mais. Ela trouxe o Beast e todas as outras calamidades em nós. Talvez, mas eu gostaria de falar com ela primeiro. Nós devemos saber de quando o Beast veio. Learn a verdade. Eu vou, por 300 Orans. A nossa comunidade é pobre. Talvez 200? Então seja. Esse cara é um mercenário do caralho. Tudo que ele quer pra fazer eu tenho que pedir velho. O que é que tu quer? Oh! Oh! Hum! Um casco do bom nessa cabecinha. Você viu. Eu acho que agora é procurar a bruxa, né? Deixa eu ver aqui. Vamos ver pra finalizar. E agora eu tenho que ir embora. E a bruxa. Sentei a chama da capela, mas isso não ajudou. Blá, 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 blá. A bruxa no local é a principal suspeita. Eu deveria visitá-la. Interessante que foi aquela... Daquele local que eu passei, né? Passei direto. Galera, eu vou ficar por aqui. Na próxima a gente procura essa bruxa. E provavelmente a gente vai enfrentar ela, né? Então até a próxima. Valeu. Se inscreve aí pra... Pegar toda a saga. E a gente continuar essa... Grande história de The Witcher. Beleza? O bruxinho. Então valeu. Muito obrigado. Até mais. Tchau.